Música 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 Tu não ta vendo rapaz Fora pouco mas é claro que eu to Não seu viado a peca O afogamento porra Porra! Vai! Salva a vida! Salva a vida! Salva ele ali, porra! Tome o amigo ali, porra! Salva ele, caralho! Eles estão vindo! Eles estão vindo! Eles estão vindo, porra! Eles estão vindo! Cala, meu amigo, porra! Deus me livre! Então, seus dois, salva a vida de merda! Se liga, que a próxima vez eu faço daqui não, falou? Deus me livre, rapaz! Quase foi por pouco, hein! É, mas eu não tenho que falar tragédia! Seu esprego do cacete! Porra, cara! Quase morri! Esse esprego aí já salva a vida porra nenhuma! Passa no marco!